Nova Onda Diretamente da Central de Jornalismo, Lucas Falcão, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Nova Onda FM, Aracruz, o Major Edi Sandro, o Major Edi Sandro, ele é o subcomandante do 5º BPM de Aracruz, uma ação ocorrida com relação a um desmanche de veículos, de caminhão, mais precisamente, uma ação conjunta, Major, entre Polícia Civil e Polícia Militar, e as investigações ainda continuam. Boa tarde. Boa tarde, Lucas, Arthur, aos ouvintes da Nova Onda. Então, a gente ontem conseguiu encontrar esse desmanche, que a gente já estava com algumas pistas há algum tempo, a Polícia Civil investigando, nossa parte de inteligência também, e ontem, graças a Deus, a gente conseguiu lograr êxito e encontrar esse desmanche especializado em caminhões. e estava numa área indígena, né, sem conhecimento dos indígenas, até onde a gente sabe, e num local de difícil acesso, a gente precisou usar os drones para encontrar o local, e demoramos um pouco ainda para encontrar, mas graças a Deus conseguimos. As investigações ainda não estão encerradas, porque ninguém até o momento foi identificado, preso, né, Até que identificação de um ou outro indivíduo a gente teve, né, a gente não pode divulgar, mas as investigações continuam com a Polícia Civil, e brevemente a gente vai estar colocando a mão nesses infratores aí. Major, 200 veículos por ano, é quase que um por dia, né? Exatamente, essa notícia foi dada pelo delegado, né, e 200 veículos que a princípio foram trazidos para a nossa área, da região metropolitana, do interior do estado, então a criminalidade vindo para cá. Mas a gente está com um trabalho muito bom, uma parceria muito boa com a Polícia Civil, e a gente conseguiu desmantelar aí esse desmanche que estava sendo aí um carro aí no nosso pé, né? Inclusive, quando você chegar no local, tinha dois caminhões que conseguiram ser recuperados totalmente, né? Sim, um dos caminhões tinha 24 horas que havia sido furtado, estava lá para ser desmanchado, um outro caminhão inteiro, e mais peças de três caminhões que já tinham sido desmontados. E a logística desses bandidos estava tão avançada que eles usavam o baú de um dos caminhões desmanchados como acampamento, eles tinham gelador, camas e geladeira e tudo mais lá para ficar intocados. Eles tinham quase que uma certeza de impunidade, mas a casa caiu, né? Caiu, graças a Deus, e no que depender da segurança pública de Aradioz, a gente vai continuar fazendo essas casas caírem.